Toda sorridente, eu sei como enganar esta cidade. Eu faço isso até o sol se pôr e através da noite. Eu te direi o que quero ouvir. Fico com meus óculos escuros enquanto uma lágrima cai. Nunca é a hora certa. Coloco minha armadura, te mostro como sou forte. Coloco minha armadura, vou te mostrar que sou. Sou incontrolável. Sou uma Porsche sem freios. Sou invencível. Eu ganho todos os jogos. Sou tão poderosa. Não preciso de baterias para jogar. Sou tão confiante. É, estou incontrolável hoje. Incontrolável hoje. Estou incontrolável hoje. Derrotada. Só choro quando estou sozinha. Você nunca verá. Me escondendo lá no fundo. Eu sei. Já ouvi essa história de mostrar seus sentimentos. É a única forma de manter a amizade. Mas eu tenho muito medo agora. Coloco minha armadura, te mostro como sou forte. Coloco minha armadura, vou te mostrar que sou. Coloco minha armadura, vou te mostrar que sou forte. Sou incontrolável. Sou uma Porsche sem freios. Sou invencível. Ganho todos os jogos. Sou tão poderosa. Não preciso de baterias para jogar. Sou tão confiante. É, estou incontrolável hoje. Incontrolável hoje. Estou incontrolável hoje. Estou incontrolável hoje. Coloco minha armadura, te mostro como sou forte. Coloco minha armadura, vou te mostrar que sou. Sou incontrolável. Sou uma Porsche sem freios. Eu ganho todos os jogos. Sou tão poderosa. Não preciso de baterias para jogar. Sou tão confiante. É, estou incontrolável hoje. 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 Estou incontrolável hoje.